Vector Hugo Mendes, o senhor Amnésia. Para a minha intenção, naquela frase, para uma outra pessoa, e essa pessoa falou comigo. E eu corrigi a frase. E está uma frase perfeita. Eu só digo, Cota Neto Júnior, além da minha frase, se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. Conheces bem essa frase. Neto Júnior, meu Cota, cabe engano o meu irmão, Francisco Mendes. Francisco Mendes me recebeu na Rádio Nacional. Estava na direção de informação com o irmão. Está aí, minha família. Mas estresse, esse vídeo aí já é antigo do Mr. Amnésia. Sim, é antigo, mas alguns internautas voltaram a colocar esse vídeo na internet. Voltaram a colocar esse vídeo na internet. E nesse tempo aqui, todo mundo aplaudiu o senhor Amnésia. Todo mundo lhe aplaudiu, é Vítor Oguménes, é Pé Grande, mesmo esse senhor sabe das coisas. É esse nome aqui, é esse mesmo senhor na lista, mesmo de verdade. Essa aqui, de repente, só vimos paulas. O defensor do povo estava no jantar do João Lourenço. No jantar da Maracutaia. No jantar onde o Jeló queria mostrar aos europeus que até os meus supostos críticos estão a comer comigo. Mas só para vocês terem noção que o Vítor Oguménes já fazia parte da coisa toda, mesmo sendo crítico do Jeló, ele foi convidado. E recentemente, vocês sabem que a jornalista Luzia Muniz teve aí um bife com a embaixadora. Sabe por quê? A embaixadora angolana em Portugal não queria participar no evento só porque uma crítica do Jeló, a senhora Luzia, estaria nesse evento aqui. Só por isso a embaixadora disse, não posso aparecer, porque esta senhora aí faz um ativismo contra o meu líder, João Lourenço. Agora, como é possível, né, a embaixadora não aceitar só participar no evento que estará lá uma crítica do Jeló e o Jeló fazer o evento e convidar seus críticos? Somos adultos. Adultos, interpretem aqui a minha ideia, a minha família, aqui nos comentários. Os verdadeiros críticos do Jeló, o Jeló não lhes curte. Jeló não lhes sente, Jeló não quer eles por perto. Mas os falsos, ele lhes quer por perto. Ele lhes ama, ele lhes quer, lhes abraça, lhes convida. Os Mr. Amnesians. Amnesians? É assim em inglês, né? Talvez nem assim. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, eu sou o Boi Henrique Estresse para mais um vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das, não se perder nenhum vídeo. Empresa Riaidri Comércio e Prestação de Serviços. Gerimos, cuidamos e rentabilizamos a sua viatura e ganha 440 mil quanzas por mês. Oferecemos manutenção, motorista, combustível, pagamento pontual e contrato. Com a Riaidri, a sua viatura rende mais. Entre em contato conosco, 942-45-5890. Ou até mesmo pelo 951-09-9869. Pode também mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 951-09-9869. Estamos localizados no Telatona, Danjaré, Rua da Eletro Luiz. Esperamos por si. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Minha família, o caso Vitor Hugo Mendes versus crítica ao governo angolano versus Jantar de De Ouro continua tudo porque certos internautas voltaram a colocar na internet um vídeo antigo do senhor Amnésia quando ele ainda dizia que era defensor do povo angolano, criticou aqueles que colaboravam com o regime ditatorial do MPLA. Quer dizer, colaboravam não, colaboram. Vitor Hugo Mendes criticou. Aquele vídeo foi um show. Os angolanos, o senhor mesmo sabe, o senhor mesmo sabe, o senhor mesmo sabe, o senhor mesmo sabe, o senhor mesmo sabe. Família, ele mesmo nos encantou, bue. Só chegou também a sua hora de brilhar. Estava a me jantar. Vamos aqui acompanhar o vídeo do Vitor Hugo Mendes. O Neto Júnior, meu cota, essa frase que eu digo, se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar, eu tinha escrito de uma forma, o Neto Júnior chamou a atenção para a minha intenção naquela frase para uma outra pessoa e essa pessoa falou comigo. E eu corrigi a frase. E está uma frase perfeita. Eu só digo, cota Neto Júnior, além da minha frase, se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. Conheces bem essa frase. Neto Júnior, meu cota, cabe engano o meu irmão, Francisco Mendes. Francisco Mendes me recebeu na Rádio Nacional. Estava na direção de informação com uma colega. Até havia uma colega que dizia assim, Oh, Vitor Hugo, amigo do Francisco Mendes, não gostava, porque o Francisco Mendes não gostava que eu usava brinco. Eu, por causa do meu brinco. Eu sempre usei brinco desde que cheguei a Luana. Na altura não era brinquinho, era uma argola. Francisco Mendes, mais velho, incrível profissional. Meu pai, meu amigo, tenho muito respeito por ti. Muito respeito. Eu só vos pergunto, cabe engano, Neto Júnior, Francisco Mendes. Mas isso que a TPA está a fazer é mesmo correto? Jornalisticamente falando, é melhor para Angola, é melhor para o partido? Ou nós estamos, ou, não, nós não. Nós, TPA, queremos contribuir e continuamos a querer contribuir para a desgraça do povo angolano. Eu, enquanto cidadão, acho um tremendo erro. Está-se a caminhar para um lugar, um lugar perigoso a todos os níveis. E se morrerem pessoas por causa do resultado das eleições do nosso país, acreditem, a culpa não é só do presidente João Valencio. É também de muita gente estar a TPA. E agora quero vos dizer uma coisa. Meus amados colegas, vocês sabem, onde está o Gonçalves Nhanjica? Um senhor que naquela década de 90 em Malanjo, eu era miudinho. O Gonçalves Nhanjica me entrevistou. Há vídeos, há um vídeo que eu tenho 12 anos, passe na internet com o microfone da TPA. É o Alexandre, o outro Alexandre que me entrevistou. Francisco Alexandre, o mais velho do coração. Eu vou vos dizer, meus amados colegas da TPA, meus amados colegas, vocês podem fazer exatamente a mudança no paradigma. Se não estão felizes, se também estão magoados, unam-se. Peçam dimissão em bloco. Não leiam telejurnais parciais. Vocês podem salvar Angola, jornalistas angolanos da TPA e da Rádio Nacional. Não se sejam, não façam quieto. O povo está a vos falar mal. A TPA não está a fazer um trabalho digno. É uma máquina de propaganda sem precedentes. É uma instituição de relações públicas do partido. Vocês podem salvar o partido. Salvem. Peçam dimissão em bloco. Não leiam telejornal. Eu vi o Ernesto Bartomeu, meu cota do fundo do coração. Tenho tanto respeito. Tenho tanto carinho por ti. Leres aquela peça de um mês da morte de José Eduardo Santos. Aquele bocado ali. A última... Porque sepultado ou escravizado, ok? As frases que aquele texto dizia. Ernesto, te sentiste mesmo bem a ler aquele texto? Não, meu cota. Ernesto, tu és mais do que muitos milhões juntos de angolanos, do ponto de vista de importância, meu pai. Eu sei que eu estou a dizer coisas, estou a citar nomes. Isso não é bom. Mas eu não posso fazer diferente. Ou eu tenho que estar no meu conforto, ou eu tenho que vos dizer isso. Mas eu prefiro vos dizer isso. Ou o Vitor Hugo Mendes é o senhor amnésia, ou o Vitor Hugo Mendes, sei lá, é um jornalista aí duvidoso. Porque na primeira vez que ele começou a dançar danças milindrosas, foi quando o Jelot venceu fraudulentamente as eleições. Irmãs e irmãos, digam-me uma coisa. Vocês acham, e segundo a Bíblia, a Bíblia reforça nisso, que se não fosse pela vontade de Deus, João Lourenço estaria aí? Se não fosse pela vontade de Deus, esses juízes teriam deliberado como deliberaram? Ora, eu acho que não. Portanto, tudo acontece com a vontade de Deus Pai. Aquilo que se diz, Deus escreve direito em linhas tortas. Bom, vocês conhecem uma das figuras que mais me apaixonou da Bíblia? Porque me identifiquei muito profundamente com ela, com esta figura. É o Saulo, ou Paulo. Vocês sabem que Paulo foi uma pessoa maldosa. Há um filme no YouTube e tudo mais. Foi um homem mau, fazia coisas negativas. Era contra os princípios e os valores de Deus Pai. Eu vou chamar-te a ti aqui nesta live. Hoje é a tua live. Tu vais também dar uma opinião aqui. Atenção que vou daqui a bocadinho chamar-te já. E, portanto, num determinado momento da vida, Paulo é tocado quando ele ia a caminho para fazer uma maldade. Sabem disso, não sabem? Paulo é tocado e o Paulo muda da água para o vinho. Mas, senhor Vitor Gomes, Deus vai concordar que um malvador que fica no poder? Não. Nós também oramos. Sabemos que há coisas que acontecem no mundo. Não é que Deus permite. Vai acontecer. É, mas não é que a vontade de Deus. Não é. Aconteceu. Nós vemos muito bem. Deus quer sempre o bem dos seus filhos. Mas, há coisas no mundo que são ruins. Acontece mesmo. Então, eu não posso questionar Deus. Desculpa, eu não tenho essa autoridade. Ok? Mas, eu não vou colocar Deus nessa conversa fiada. Não. Ele não está lá. Mas, o Vitor Gomes levou uma bíblia já lá. Falar que Deus não queria que o gelo ficasse. Vamos aceitar. Talvez ele vá mudar. Vai ser boa pessoa. Aquilo que ele só... O gelo mudou. O gelo mudou. Não mudou nada. Está vendo? Depois, o Vitor Gomes voltou a criticar o gelo. Epa. E aceitamos de volta. Só que, por um tempo mais, o homem voltou a dançar a música da corrupção. Apareceu no evento de João Lourenço. Depois, ficou bem mal. Com o colégio das Wicks. Falou, bem, você que sabe, vocês não prestam. Mas, depois acabou, não deu nada. E ele está a seguir a sua vida. Daqui a pouco, vai criticar. Só quero ver... Só quero ver uma crônica do Vitor Gomes a falar que não... Chegou, não presta, roubou. Quero ver... Porque ninguém vai te acreditar mais. Porque você comeu o pão do diabo. Você comeu com o diabo. Você apareceu no moda do diabo. O diabo te convidou e você apareceu. E você nem questionou o diabo. Você riu com o diabo. E depois, vai mais criticando o diabo mais. Eu não sei como é que fica isso, família. Não sei, não. Não sei. A tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família. Se você gostou, deixe o like e partilhe para mais acesso a esta função. A tua opinião. O que tu argumentes? Sofre de herminesia? Oh, é tudo truque. Embora ele sabe das coisas. Tem que agradar as massas e depois agradar o chefe. Agradar as massas e depois o chefe. É um jogo político. Será que é isso?